Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom estar com vocês essa semana. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que vocês me mandam com bastante frequência, que é sobre termômetros, uso de termômetros. Quais termômetros o consultor deve ter? Eu tenho que ter dois termômetros? Eu tenho que levar meus termômetros nas consultorias? Então vamos falar sobre isso, tá? Quero deixar essa aula sobre esse assunto registrada aqui para sempre que surgir essa dúvida, vocês poderem assistir uma aula bem legal sobre esse assunto, tá? Deixa eu ver aqui quem chegou. Johanna, Marcela, Isaíldi, Laila, Jô, Danilo, Regina, Luana, Adriana, Vivi, Júlia, Aline, Mário, tudo bem com vocês? Bom dia, bom almoço! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Muito bom estar com vocês aqui nesse horário, tá? Para quem é novo por aqui, o nosso meio-dia e consultoria acontece aqui no Instagram, tá? De segunda a sexta, tá? Sempre que, claro, a minha agenda não tiver uma loucura e eu conseguir parar aqui para fazer esse encontro com vocês, tá? E aqui eu falo de assuntos variados relacionados ao nosso universo da consultoria. Falo sobre legislação, falo sobre boas práticas, falo sobre o dia-a-dia do consultor, enfim. Falo sobre a nossa vivência nessa área e vou trazendo principalmente conteúdos relacionados àquilo que vocês mais me perguntam, tá? Por isso que eu sempre falo, uma dúvida que vocês sempre me trazem, porque eu sempre me baseio naquilo que eu sei que vocês estão precisando aprender no momento, que é uma dúvida geral, né? Todo consultor pode ter essa dúvida, mas que você já pode aprender a aplicar, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre os termômetros, inclusive, se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estou falando, pode deixar aqui no nosso chat aqui, tá bom? Bom, existem dois tipos de termômetros que nós usamos nas nossas consultorias, que é esse infravermelho, tá? E nós temos também o espeto. Nós usamos esses termômetros em momentos diferentes, por isso que eu sempre falo pra você, como consultor, você ter os dois. Mas, ah, estou sem dinheiro agora, não consigo comprar os dois. Posso dar preferência pra um deles? Se você não tem dinheiro agora, compre primeiro esse, tá? E aí eu vou dizer por quê. Você precisa desse aqui, principalmente pra, principalmente não, você sempre vai usar esse para aferir a temperatura dos alimentos, tá? E eu vou dizer em que momentos que você vai usar esse. Então, eu te indico que se você só puder ter um nesse momento, que você invista nesse aqui, que é o espeto, tá? Ele é um termômetro que se usa também pra preparações, ele é muito comum nas cozinhas, muitos estabelecimentos já tem, mas eu acho super importante que você, como consultor, tenha os seus, tá? Independente do estabelecimento ter os termômetros ou não, eu acho importante que você tenha os seus. Por quê? Porque se você visita um cliente que não tem ou que está quebrado, você consegue já fazer o controle de temperatura ali, ver se está tudo ok, então você usa o seu, né, pra fazer o seu processo não ser interrompido por falta de termômetro ou por termômetro que não está funcionando, porque isso acontece muito, tá, gente? Então, só dando essa dica aqui pra vocês terem o de vocês, tá? Então, esse aqui a gente usa pra ferir a temperatura dos alimentos, principalmente alimentos quentes ou alimentos que estão no processo de resfriamento, tá? Então, por exemplo, eu quero saber a temperatura de um molho. Eu coloco lá no centro do recipiente e aí eu vou saber a temperatura desse molho. Eu quero saber a temperatura no centro de uma carne que está sendo assada. Eu vou perfurar, então, essa carne e vou saber a temperatura do centro dessa carne. Se já chegou na temperatura de cozimento que a gente precisa, acima de 65, 70 graus é o ideal, tá? Então, a carne toda tem que chegar nessa temperatura de acima de 70 graus pra gente ter certeza que a gente, então, eliminou micro-organismos e que essa carne está segura para o consumo. Então, esse termômetro aqui a gente usa para os alimentos quentes e alimentos que estão passando pelo processo de resfriamento pra gente saber se lá no centro o alimento já chegou na temperatura de resfriamento ideal também. Então, vamos supor que cozinha essa carne e aí no cozimento ela passou dos 70 graus, tá? Então, ok, essa carne está correta. E aí ela ficou ali em processo de conservação enquanto está sendo servida, acima de 60, 65 graus pra gente evitar o crescimento microbiano durante esse período. E aí acabou, né, o... Como que eu posso dizer? O horário de almoço ali e essa carne, ela não foi consumida, não foi exposta lá fora, ela ficou lá dentro da cozinha com o controle de temperatura sendo feito ali. Ela ficou acima dos 65 graus e a gente quer usar ela mais tarde, então. Então, a gente vai resfriar essa carne. Então, ela tá, imagina comigo, ela está, então, numa temperatura de 65 graus e a gente quer que ela chegue, então, na temperatura de 4 graus, 5 graus. Então, eu tenho que monitorar pra saber se está abaixando essa temperatura. O ideal é que ela se baixa no intervalo de duas horas e que o centro chegou na temperatura segura, porque pode ser que por fora, né, que é o que acontece. Por fora vai estar numa temperatura mais fria, porque tem contato com o ambiente, com a geladeira, né, com o refrigerador ali, ela tá resfriando por fora, mas internamente ela pode estar quente ainda, porque até a temperatura de fora chegar no centro do alimento leva um tempo. Então, eu vou lá e confiro pra saber se essa temperatura no centro da carne está correta. Tudo bem, gente, até aqui? Então, eu uso para os alimentos quentes e os alimentos que estão nesse processo de resfriamento. Eu quero saber sempre a temperatura do centro, é a que me interessa. Por isso que ela tem, o termômetro tem essa haste com essa ponta para facilitar essa perfuração e eu conseguir, tá, ver a temperatura. Serve pra molhos, pra carnes, arroz, feijão, macarrão, o que você quiser, uma lasanha, uma torta, eu vou lá, um bolo, né? Então, esse aqui é o que a gente vai usar para os alimentos. Por isso que se você puder, só puder comprar um no momento, invista nesse aqui primeiro, tá? O ideal é que você tenha os dois, e eu vou dizer por quê. Mas, se você puder comprar só um primeiro e depois comprar o outro, compra esse aqui primeiro, tudo bem? Então, a gente vai usar nesses momentos. Aqui é que os meus estão sem bateria aqui agora, tá, gente? Mas a gente sempre vai usar ele no Czinho. O que é o Czinho? Muita gente me pergunta. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Se vai focar. Tem um Czinho aqui, que é Celsius. Celsius é a forma como a gente afere temperaturas no Brasil. Ou tem um C, ou tem um F, que é o Fahrenheit, que é como se aferra a temperatura em outros países. No Brasil, nós vamos usar sempre o Czinho no Celsius. Então, assim, eu preciso orientar a equipe pra sempre estar atento aqui na telinha. Se o termômetro está em Celsius, pra que eles não façam aferição na temperatura errada, na forma errada, né, Fahrenheit. E aí, na planilha vai estar uns números nada a ver, umas temperaturas nada a ver, porque a gente não orientou a equipe a sempre verificar se o Czinho está na tela, tá? Então, esse é o termômetro espeta. A gente vai usar, então, para os alimentos quentes e em resfriamento. O termômetro infravermelho, gente, a gente vai usar para equipamentos e alimentos congelados, tá? Então, se o alimento está congelado lá no recebimento, eu não vou ficar cutucando o alimento, cavucando com isso aqui, porque nem vai furar se o alimento está congelado, duro igual pedra. E não tem necessidade de eu perfurar um alimento congelado pra ver a temperatura lá do centro. Por quê? Porque se a área externa está congelada, o centro vai estar muito mais frio, tá? Então, não tem necessidade de eu ficar cutucando o alimento lá no recebimento com o espeto. Muita gente fala isso, Mária, eu não consigo aferir a temperatura no recebimento da carne congelada porque o espeto não entra. Ou eu posso ficar furando a embalagem do fornecedor? Não precisa, tá, gente? A gente tem que entender como que funciona a temperatura no alimento. Então, se eu estou no resfriamento, que eu estou saindo de um alimento quente e eu estou resfriando ele e eu quero saber o centro pra saber se chegou a temperatura, aí eu vou usar esse aqui. Mas o alimento já está congelado. Então, eu vou mirar o termômetro na superfície do alimento. Vamos supor que apareceu aqui menos 10 graus. Se por fora está menos 10 graus, gente, por dentro ele vai estar mais frio ainda, tá? Menos 10, menos 12, menos 18, geralmente menos 12, menos 18 são as temperaturas ideais, tá? Para alimentos congelados. Então, se a carne chegar menos 12, entre menos 12 e menos 18, ela está numa temperatura ideal de congelamento. Eu não preciso furar ela pra ver que lá no centro está menos 15, menos 18, menos 20, tá? Então, cuidado com isso, não tem essa necessidade. Esse remômetro já vai te ajudar a fazer, então, o controle de temperatura dos alimentos congelados. E aí, de equipamentos, a gente usa esse também, tá? Então, a gente abre o equipamento, mira o termômetro lá dentro. É legal que você mire em várias partes do equipamento pra você ver que o frio está bem distribuído, está distribuído corretamente, até porque a gente abre e fecha o equipamento o tempo todo. E aí, a gente chega na temperatura que a gente vai pôr na planilha, tá? Então, pra equipamentos e pra alimentos congelados, usa esse aqui. Para os alimentos quentes e em resfriamento, a gente usa esse aqui. Por isso que é importante ter os dois, tá? Então, se você puder ter os dois, já tenha, já tenha os seus equipamentos que vai te ajudar nas suas consultorias, invista nesses equipamentos porque são essenciais pro seu trabalho, tá? Mas, não posso ter os dois agora, compra esse primeiro, mas depois compra esse também, tá? Tenha os dois aí com você. São super importantes, vão te ajudar nos seus processos, vão te ajudar nas suas consultorias, vai saber se o seu cliente está com o controle ok, tá? Então, é importante saber usar os dois. Sempre que usar esse aqui, higienize essa haste, tá? Antes de colocar em outro alimento. Não vai sair limpando, enfiando em tudo, ó. Acabei de falar, o Danilo perguntou. Não vai sair enfiando. Gente, se você tiver uma pia que você possa higienizar ali, dentro da cozinha a gente tem as pias, né? Então, você passa água e sabão, depois seca, passa álcool 70, limpeza e desinfecção, tá, gente? Normal, como a gente faz em qualquer superfície, tá? Agora, Maiana, eu tô lá na frente, eu não tenho uma pia. Se você tiver pelo menos um álcool pra você passar, tá? Pra aí você espera secar, faz, né? Deixa secar naturalmente. Aí você espera, tá bom? Gente, comida exposta, esse aqui é o mais seguro, porque eu vou ver só a superfície do alimento com esse, esse só vê superfície, tá? Então, eu sugiro que seja esse aqui. Não quer dizer que esse não vai mostrar a temperatura, vai, mas vai mostrar a temperatura só da superfície, não do centro do alimento, tá? Então, eu acho mais seguro esse aqui, que vai me mostrar a temperatura, né, interna do alimento. Tudo bem, gente, em relação aos termômetros? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui no chat e também depois, né, que se você não estiver assistindo ao vivo, você tá vendo a reprise aqui, você pode deixar embaixo do vídeo, tá? Mas essas são só informações básicas pra você usar os seus termômetros no dia a dia, certo? Então, tenha os dois, mantenha os seus termômetros calibrados, pelo menos uma vez ao ano, mande seus termômetros pra calibração, pra você ter certeza, né, que eles estão funcionando adequadamente e tenha eles com você, tá? Principalmente se você estiver trabalhando com o seu cliente, implantação de boas práticas, tá? É importante ter os termômetros em mão, sair na sua bolsa com você. Pode ser que naquele dia você nem use, o do cliente tá lá, você vai usar o do cliente, mas esses dois aqui são os que você vai usar nas suas consultorias, tá? São esses que você vai levar com você e vai usar pra ter esse controle de temperatura, tanto de equipamentos como de alimentos nos seus processos. São esses termômetros que você vai usar, tá? A gente tem termômetros que ficam em equipamentos, a gente tem termômetros culinários, mas o que você vai usar como consultora são esses aqui, tá bom? Gente, é isso, espero ter ajudado vocês com essas dúvidas sobre termômetros, eu recebo muitas dúvidas sobre isso, né, Mayara, qual termômetro eu uso? Preciso ter termômetros? Eu não posso usar o do cliente? O mundo ideal, gente, seria que todos os clientes tivessem termômetros, né? Mas não é isso que você vai encontrar no seu dia a dia como consultora, pode esquecer, você vai chegar no estabelecimento e o dono nem sabia que ele tinha que ter termômetro. Então, até ele se providenciar o dele, ter o dele ali, é o seu que você vai usar nas suas consultorias, tá? Pelo menos nos dias que você tiver no cliente. Então, pode ser que ele compre no dia seguinte, pode ser que ele leva um mês pra comprar, depende muito, tá? Tem cliente que vai comprar o mais rápido possível, mas tem cliente que não vai ter esse termômetro à disposição. Então, não dependa de termômetros de clientes, pelo amor de Deus. Tenha os seus. Eu sei que isso é um investimento, tá? Você encontra de vários valores e vários tipos aí na internet, tá? Mas compra o que cabe no seu bolso, tá? Compra aquele que dá pra você ter, que dá pra você comprar no momento realmente, tá? Não vai ficar querendo ter um termômetro caro, nada disso. Compre o que cabe no seu bolso e comece a usar nas suas consultorias, tá bom? Gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. A gente vai conversando aqui pelas redes sociais. Deixei caixinha de perguntas já nos meus stories pra vocês poderem mandar as dúvidas de vocês. E excelente dia pra vocês, uma excelente semana. Que Deus abençoe vocês, abençoe suas consultorias. E a gente se encontra amanhã, no nosso próximo Meio Dia Consultoria. Até lá!